Herbert Henrique comigo aqui no estúdio, muito bom dia pra você, uma final com a emoção que deveria ter e Piauí campeão! Piauizão vibrante, enxugar ratos é do povo, das multidões, né? A equipe rubro-nil ganhou o título da Série B do Campeonato Piauiense por, posso dizer, por justiça? Não, por quê? O Atlético Piauiense conseguiu duas vitórias em cima do Piauí durante a Série B. É, mas ontem um jogador aqui do Piauí dizia que decisão não se joga, decisão se ganha. Então foi justiça pela entrega, Piauí campeão da Série B. É, um jogo equilibrado no primeiro tempo, no segundo tempo o Atlético voltou melhor, mas já na metade do segundo tempo Piauí melhorou em campo e o destaque do jogo foi o goleiro Túlio do Enxugar Rato, viu? Pegou muitas bolas, a torcida gostou. O que a gente queria no jogo, na verdade, era gols, né? Uma decisão é interessante quando você tem gols, 1x1, 2x1, 2x2 e tal. Não tivemos os gols no tempo normal, mas a decisão foi para os pênaltis. E o Piauí, quer dizer, o Atlético não converteu as penalidades, foram três desperdiçadas. Piauí foi mais competente. E converteu três pênaltis. O jogo terminou nos pênaltis 3x1 para o Enxugar Rato. A gente vai conferir agora o que de melhor aconteceu na partida, no tempo normal. Vamos lá. O bom lançamento para o da Silva pelo lado direito, ele tem espaço. Vem o cruzamento, chega o corte, chega a defesa para afastar o perigo. O zero Atlético-Piauiense, zero Piauí. Vem bola na área, bola cruzada, cabeçada, a bola passa à direita do gol. A chegada é perigosa, tem a chance, entrou na área, bateu, para fora! Não tem ninguém na área. Aí ele protege, espera a chegada do Jorge Henrique, o passe de primeira. Saiu na dividida, o Cris ficou com ela, o goleiro do Atlético-Piauiense. Ele ficou meio sozinho, conseguiu uma boa jogada pelo lado esquerdo, mas não tinha ninguém para jogar com ele, Didymo. Foi marcada mais pela tensão aí dos jogadores. Aí a jogada pelo lado esquerdo do Atlético-Piauiense. É boa a jogada do Piauí. Jorge Henrique bateu a bola. E o João Guilherme, que é um garoto ainda, é filho do Batistinha. Sempre que entra, faz gol. Aí o cruzamento na área, o árbitro está em cima do lance, a torcida pede pênalti. O árbitro já está autorizando. Aruá, partiu para a bola, mandou direto nas mãos do goleiro Túlio. Que cai aí para ficar com ela, para ganhar o tempo, aos 34 minutos do segundo tempo. Mas a sobra é do Anderson Sobral. De novo o Aruá, tenta a jogada de linha de fundo. Veio o da Silva, veio o Isaldo. A marcação dupla para cima dele, fica com ela o da Silva. Recupera a posse de bola o Piauí, que tenta a resposta pelo lado direito. Aí o Cássio, faz de novo a jogada pelo lado direito, para cima dele a marcação do Arlan. É bom o passe, olha o chute direto, a bola bate na rede pelo lado de fora. Na batida perigosa, na chegada pelo lado direito. O ataque do time do Piauí. Túlio no centro do gol. Partiu o João Guilherme. Bateu, para fora, para fora. O Piauí é campeão piauiense da Série B. Você vê agora um momento importante, histórico. O Piauí recebendo a taça. Aí das mãos do deputado Evaldo Gomes. A taça vai ser entregue ao capitão da equipe do Piauí. O goleiro Túlio recebe a taça. Piauí, esporte clube. Piauizão vibrante. Piauí, campeão piauiense da Série B. Campeão piauiense da Série B. Ergue a taça ao Piauí. Faz a festa ao torcedor do Piauí. Campeão piauiense da Série B. Aí o time, a história do futebol piauiense, que leva o nome do estado. Agora ergue a taça. Ocupa o lugar mais alto do pódio. Digno de casa. 39 anos que o Piauí não vencia o campeonato piauiense. Ganhou a Série B. Importante dizer, o Piauí, ele tinha o nome. O atleta de maior destaque. De todos os plantéis, né? Das equipes que disputaram a Série B. Com certeza, Jorge Henrique. Campeão do mundo pelo Corinthians. Jogou, fez muitas partidas. Minutagem altíssima. Mas ajudou o time. Com 42 anos de idade. 42 anos voando. Foi o que disseram aqui, né? Jogando muito, correndo o campo todo. E havia uma informação, Hebert, que o Jorge Henrique encerraria a carreira e essa seria a última partida dele. Isso se concretiza? Inclusive, essa informação foi dada por mim com exclusividade durante a transmissão da TV Cidade Verde. Aí ganhou o Brasil, viu? Essa informação. Porque o Jorge Henrique é Jorge Henrique. É campeão do mundo, né? É campeão brasileiro. É campeão de Copa do Brasil. Detalhe, durante a transmissão eu informei que ele estaria encerrando a carreira. Termino o jogo e eu chego. E aí, Jorge, e aí? Encerrou mesmo, né? Não encerrei, não. Aí, como assim, rapaz? Já divulguei em primeira mão. Não, rapaz. Ele era resenha. Tu sabe o que é resenha. Você é jogador, né? Boleiro, né? Vamos ouvir o que foi que ele disse. Jorge Henrique, vamos ouvir. Vou encerrar 42 anos. Mas não. Repensou agora? Não, é que a gente fala que vai encerrar com o título. A gente pede para os meninos. Vou encerrar agora, preciso do título. Mas aí, agora que eu tenho o título, a gente pode pensar no próximo. Ah, então eu posso dizer que foi rebate falso. Não, é um rebate de incentivo para os meninos. Para eles me deram o título. Eles me deram o título. Agora já estou pensando no próximo já. Jogada de marketing do Jorge Henrique. É só o 14º título, só estadual. Então, quem sabe eu consigo mais um aí. 15º. Agora, se tiver vaga nessa comissão? Oi? Não, não está na hora, não. Não está na hora, não. Vamos comemorar. Vamos comemorar. Tira um pouco do fumo, ele quer tirar um pouco do fumo. Tira um pouco do fumo. Você entendeu aí? Você entendeu aí? Ele quis colocar a galera para correr por ele. É um incentivo. Correr por ele e ganhar o título, né? É verdade. Agora ele foi esperto aí, né? Legal. Muito bem. Aí eu já quis encerrar a carreira dele. Eu disse, e aí, tem vaga nessa comissão? Não, espera aí. Você está querendo encerrar minha carreira? Agora, se vai ficar para o ano que vem, aí é incógnito, né? Não, fica não. Não deve ficar. Inclusive, viaja hoje à tarde, né? Não fica, certo? E agora, o Piauí vai montar o elenco para 2025. O importante é que se criou uma rivalidade, hein? Entre Atlético Piauiense e Piauí. Surge um novo clássico. Um novo clássico. O Piauí. O Piauí fortíssimo, inclusive, virando sabe o quê? Demora. Vai demorar mais ou menos seis meses, uma SAF. Olha só. Um advogado lá de São Paulo, que fez a SAF do Cruzeiro e está fazendo a do Atlético Goianiense, vai ficar responsável por fazer também a SAF do Piauí. Toda a documentação do Piauí vai hoje para São Paulo e é um modelo que pode dar certo no futebol do Piauí. Aquele modelo administrativo antigo do futebol, aqui do nosso estado, tem que acabar. Você tem que partir para a SAF mesmo. Tem que evoluir. Tem que evoluir. É importante dizer, pessoal, que Piauí e Atlético já estavam, independente do resultado de ontem, já tinham garantido o acesso à Série A. Então vamos ver como é que vai ficar os grupos da Série A. São as duas chaves, né? Vamos lá. Agora com os dois. Olha aí, no grupo A. Tem autos, River Atlético Clube, Fluminense e o Atlético Piauí, vice-campeão da Série B. Agora, o grupo B. Parnaíba Esporte Clube, o Eirense, 4 de julho e o Piauí e Atlético Vibrante, campeão da Série B. O rapaz, está vendo ali o Eirense? Foi o campeão do ano passado da Série B. O Eirense. Vem com tudo, viu? Cachorro louco. Ah, gostei. É o que eu soube lá da primeira capital. Então o Piauí e Atlético 2025 vai ser o campeonato. E você não perde nada. Vai ser sensacional. Confere tudo aqui conosco. Valeu, Herbert. Herbert, daqui a pouco Cidade Verde Esporte. Com todos os detalhes. Toda a festa. Toda a festa. Não perca com o Herbert Henrique.